As merandeiras têm a ver com o fator de sermos uma zona essencialmente agrícola e era no fim das colheitas que era feito para se comemorar o dia de todos os santos. É feito de abóbora, o campo tinha muitas abóboras, havia farinha de milho, de trigo, farinha de trigo e elas com esta pouca matéria-prima e azeite conseguiam fazer algo de comestível, de saboroso para comemorar o dia de todos os santos porque depois vinham para a rua aos miúdos pedir os bolinhos. Estamos a falar que era um bolo de comida pelas gentes do campo, não era? Nas classes mais abastadas poderiam já ter outra variedade de boulos. Agora, as gentes do campo comiam era isto para comemorar o dia de todos os santos. Só que as merendeiras eram feitas com o azeite, o carocinho que nós apanhávamos. Era o carocinho, era quando começava a apanhar a azeitona, caía e a gente íamos a apanhar o carocinho, a gente chamava-lhe o carocinho e já fazíamos as merendeiras com o azeite novo. As crianças, eu nos pedia para as portas, eu também ia e então batíamos à porta, dá uns vinhos para alma dos seus santinhos e depois já davam umas nozitas, uns tramoços, uma remã, uma merendeira, umas passas e era assim, pronto. E eu estava sempre certa que viesse o dia de todos os santos porque era só da nana que a gente comia isto. É quando a gente havia de vir a Massari, não vir com estes lenços e punha-se um pano branco e outro aqui ó, à cintura. E também quero dizer uma coisa, toda a gente, tivesse de luto, morresse de pais, ou mães, ou filhos, ou assim, não se fazia, essa pessoa que estava de luto não fazia bolos nenhum. Punha um lenço branco por causa de não sujar o lenço com a farinha, por sua vez para proteger também os bolos do lenço que andava permanentemente na cabeça e o aventado a mesma coisa, punha um pano branco para amassar e proteger, para não estragar o que já era de usar de muita vez. Mas isto em dia que aparecia no dia de santo, isto também não durava muitos dias. Pois, isto também.